E aí galera, beleza, eu tô com vocês, aqui é a Cássia e eu tô se bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês os melhores momentos de uma live que eu acabei de fazer lá na Club TV Onde eu joguei um novo mod da Granny que é do Spider-Man, do Homem-Aranha Onde ela basicamente vira aí a Granny Spider, ou Granny Aranha, ou Granny May, ou Spider Granny, como vocês preferirem Ficou muito engraçado, galera E se você não sabe, eu faço live lá na Club TV todos os dias, de segunda a sexta, jogando com vocês E se você quiser tá me seguindo, o primeiro comentário vai ter o link fixado É só você tá me seguindo com a sua continha lá no aplicativo da Club TV, fechou? E eu queria muito pedir apoio de vocês assistindo aquele like, seu barato, que é muito importante Se inscreva no canal aí embaixo e marque o sininho pra você receber as notificações E pra você ter mais certeza quando tem vídeo no canal, é muito importante que você me siga no Twitter e no Instagram Também vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá? Todos os links das minhas redes sociais da Club TV e tudo mais, galera Mas enfim, fiquem aí com os melhores momentos Eu garanto que você vai rir bastante Muito obrigada pela sua atenção e agora bora pro vídeo Cadê a Granny? Preço uma tela mais uma vez Pra mim descer a ferramenta, senão eu não consigo descer Pronto, ok, 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 certo Vamos lá em cima buscar Sonho, venha, doida Bora, 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 bora Vamos lá em cima Dá estende, né, tio querido A gente tem que pegar a coisa aqui, ó, galera Vou dropar esse aqui aqui embaixo Porque o outro tá bem aqui, ó A outra parte tá bem aqui Vamos dropar lá embaixo também E agora eu vou buscar minha arma, né Preciso buscar a arma Vou pegar uma bala aqui Boa E bora, galera Aliás Deixa eu ver se eu consigo acertar ali Tá a chave de fenda, ó Vamos dropar esse aqui Pegar a chave de fenda Boa, vamos embora, mano Tem a outra chave azul De onde que é essa outra chave? Ah, a chave da garagem Será que vai dar certo, galera Tem a gasolina aqui já Cadeado O que a gente faz? Aqui Beleza Vamos agora buscar lá as partezinhas do carro Vamos dar a volta agora Ai Não sei se ela acordou, galera Ai, meu Deus do céu Ai, pera Ai, meu Deus Calma Não Bugou meu mouse Não Ah Bugou meu mouse Deixa eu ver Ai, desbugou Desbugou, gente Desbugou A parada desbugou Não acredito Calma, galera Vamos fazer o seguinte Eu lembro que por aqui tinha um negócio Ó, tem mesmo Parafusinho Ai, olha lá Olha lá Olha lá, ó Nossa Será que ela vai descer lá fora? Nossa, mano Foi o seguinte Ai, eu dropei Foi pra onde? Vamos subir E pegar a arma Vamos subir E pegar a nossa arma Como que não quer nada Ó, tô mancando, mano Tô parecendo uma pata choca Mas vida que segue, né, gente? Gente, não posso reclamar Ai, como que você subiu tão rápido? Mentirosa Nossa, mentiu Mentiu muito Mentiu grandão agora, mano Na moral, na moral Na Não! Shhh, shhh, shhh Não vou dar mais moleza Não vou dar mais moleza Ó, quis dar uma de boazinha, né? Não vai ter mais... Oi, ia, vem cá Vem, vem cá Vem aqui, vem aqui, vem aqui Não vai ter mais chance, minha filha Minha querida Agora você vai ter que saber sobreviver morta Será que isso faz algum sentido? Mas ok Eu preciso terminar de procurar as coisas que eu preciso, entendeu? Eu lembro, galera Que eu tinha um martelo Eu vou ter que pegar esse martelo Eu vou ter que trabalhar com o martelo agora Deixa eu colocar aqui Pegar o martelo Ai, credo Vamos quebrar esse aqui Aqui não tem como entrar, né? Tá O que eu vou fazer, galera? Eu já fui rir na aranha? Já fui, gente Eu quero ver a Slendrina É ela que eu quero encontrar agora Pera, 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 pera Ah! Meu Deus do céu Senhora da Batija tomou quem? Misericórdia Jesus do céu Vamos dropar arma aqui Sangue de Jesus tem poder Vamos mexer Ai, sai, vem Eu preciso passar Eu... Meu Deus Vamos, galera Vamos pegar o urso Vamos pegar o urso Vai, vai, vai Vamos lá, galera Vou jogar o urso lá, gente Vamos dropar o urso aqui, ó Vai, cadê a Slendrina? Misericórdia, gente Eu quero ver aqui, ó Pegamos outra engrenagem aqui Misericórdia, gente Credo Gente, parece um cotoco Vamos dar o... Pera, pera, pera Ok Tudo bom Tudo bom Eu joguei o negócio fora sem querer, gente Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera, 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 pera O que é que vai aparecer? Essa chave é da onde, galera? Gente, essa chave aqui, gente Eu preciso da chave do carro E da chave de abrir O porta-mala Agora que eu lembrei Não era uma chave São duas, Jesus Muitas calmas nessa hora Essa que é a chave do carro A gente precisa só de mais uma chave Só precisa de mais uma chave Viu, galerinha? Vamos conseguir Eu joguei ali Ela vai descer, gente Ela vai descer Eu tinha que pegar o negócio aqui Mais rápido do que ela descer, gente Gente, me torçam por mim Gente, conseguir pegar mais rápido Socorro, socorro Porque aí eu quero fazer dois serviços No lugar de um, entendeu? Preciso usar esse aqui pra, ó O que é que a gente vai fazer? Ai, meu Deus do céu Você sai daqui, sua velha? Olha Olha, cega Cega, minha filha Eu tô aqui Olha eu aqui, minha filha Você não joga armadilha aí, não Você não joga armadilha, não Mano Palhaça, viu? Olha Calma, galera Eu vou montar uma trepe pra ela Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, tá trancado Tá trancado Tá trancado, gente Como é que eu saio daqui Misericórdia, misericórdia Tá trancado, Jesus Tá trancado, Jesus Não Ela me viu Meu Deus Galera, foi muito bom esse tempo com vocês aqui Mas não Socorro Jesus Suei, véi Suei, mano E agora, galera A gente vai arrumar as outras coisas Meu Deus Ai, eu derramei Eu derramei o negócio ali, Jesus Ai, peguei o alicate Peguei Ah Não, não, não Que susto Não, não, não Não era o último dia, né? Não era, né? Nossa Agora é o último dia Minha barriga tá doendo Minha barriga tá doendo A minha barriga tá doendo, galera É o último dia Jesus do céu Misericórdia Rô, rô, rô Papai Noel chegou Socorro, Jesus Meu Deus É o último dia Eu estou em choque Eu estou Ai, eu deixei cair de novo o negócio Entra embaixo da cama Finge que nada aconteceu Você não tá aqui Calma, galera Calma, galera Calma, galera Eu tô falando calma, galera Mas eu que tenho que ficar calma, né? Oh, nossa Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo Sai daqui Olha, tá gordinha, hein? É nóis Olha, derrubou o resto de tudo Oh, mas é besta, né? Olha, gente Ah, mano Demorou demais Demorou demais Tava perdendo tempo ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Essa chave aqui é a chave da onde, galera? Essa chave é a do baú? Ai, meu Deus É Jesus É Jesus É Jesus É Jesus Tem poder É daqui? É daqui essa chave? Dropa o negócio Dropa o negócio Pega Pega o negócio aqui, ó Dropa o negócio aqui E sai E vem pra cá E agacha E agacha Ela vai lá dentro Ela vai lá dentro Ela vai lá dentro Ela vai lá dentro Ela vai dentro Deu certo, moleque Nós é zica, fio O resto é tudo balela Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que nós temos que dar o fora daqui, fio Pera, pera Que tem um parafuso, galera A gente precisa encontrar um parafuso Aqui, o parafuso Aqui, o parafuso Uh, o parafuso Só Au Eu botei isso Boa, boa, boa Cadê o galão de Que eu estou indo Na banca Sai, você só pode Pode, pode, pode Deu, 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 deu Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Eu quero testar o negócio, galera Cadê a chave do carro? É a outra? Ai, meu Deus É a outra Pera, pera, galera Eu quero ver se tem como atropelar ela Vamos ver se tem como atropelar ela Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela vir Eu estou com medo de sair Eu estou com medo de sair, ó Estou com medo de sair daqui E ela me pega Ai, olha lá, olha lá, olha lá Matei a velha atropelada Meu Deus Vamos dar um furo daqui, molecada Oxi, já levantou? Ui, ó Conseguimos, véi Nossa, mano Eu vi cozica É a verdade É a verdade É a verdade Eu vi